Olá, tudo bem? Eu sou o professor Kenio Lima, editor da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Hoje, aqui estou para conversar um pouco com vocês acerca de uma temática extremamente importante, que é a temática do envelhecimento e as desigualdades, e obviamente a necessidade de proteção social a essas pessoas idosas. Esse tema, na verdade, ele foi fruto de uma editorial, que é o editorial do nosso número temático, acerca de políticas públicas, e esse tema, esse editorial, foi escrito por um grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho de envelhecimento e saúde coletiva da Associação Brasileira de Saúde Coletiva Abrasco. Nesse editorial, nós trazemos à discussão a questão das desigualdades a que estão impostas as pessoas idosas, especialmente agora, no momento de pandemia da Covid-19. É óbvio que essa exposição a essas desigualdades, a essas iniquidades sociais, já faz parte do dia a dia das pessoas idosas brasileiras. Mas agora, na pandemia da Covid-19, nós conseguimos observar isso de uma maneira muito mais explícita, mais escancarada, e essa desigualdade, ela se manifesta trazendo uma série de prejuízos às pessoas idosas, uma série de vulnerabilidades a mais a essas pessoas idosas. De modo que a pandemia no nosso país, aqui no Brasil, ela tem uma face que é distinta da encontrada em outros países. E que face é essa? No nosso país, por exemplo, nós temos uma face que é muito mais jovem do que em outros países, uma vez que o nosso perfil populacional é diferente de outros países, como a Itália, por exemplo. Na pandemia, também tem manifestado uma face que é muito mais escura, ou seja, as pessoas idosas da raça preta, elas são muito mais acometidas da doença e, principalmente, da sua condição de acesso aos serviços de saúde que essas pessoas não possuem. Além disso, nós temos, na pandemia aqui no Brasil, uma face muito mais idadista, ou seja, onde a gente tem um preconceito muito maior, um estigma maior voltado às pessoas idosas, a ponto de fazer com que nós nos perguntemos o tempo inteiro se nós iremos viver um gerontocídio. Além disso, a pandemia, na nossa realidade, ela tem se mostrado com uma face muito mais elitista, onde as pessoas pobres, elas não têm acesso ao tratamento adequado que essas pessoas deveriam. Além disso, também ela tem uma face muito mais sofrida. Por quê? Porque essas pessoas também não têm tido o direito de ter seus cuidados paliativos supridos no momento que essas pessoas precisam. Então, o que a gente quer chamar a atenção nesse editorial é exatamente para que vocês percebam qual é a importância da gente reduzir essas desigualdades sociais e que a gente consiga fazer políticas públicas que tragam uma proteção social adicional às pessoas idosas nesse momento de pandemia. Muito obrigado.